Ah, eu curti muito. Eu acho que as pessoas vão tomar um conhecimento muito maior do que realmente sabem, assim, o básico da história. Então, é realmente um aprendizado pra gente, um ensinamento muito grande, pra nunca desistir, pra ir atrás daquilo que quer. E tenho certeza que a galera vai curtir bastante.